Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia de Arte e hoje eu vim aqui através desse vídeo tentar auxiliar os meus alunos do presencial, que agora são alunos online. Como vocês sabem, na disciplina de arte nós trabalhamos quatro linguagens, artes visuais, música, teatro e dança. Elas estão sendo trabalhadas no aula Paraná, porém a maioria das atividades que estão sendo solicitadas são desenhos. Por isso eu pedi para os meus alunos que eles fizessem as atividades no caderno, tirassem foto e anexassem essas imagens lá no Google Classroom. A maioria dos alunos não está conseguindo fazer isso, por isso hoje eu fiz um tutorial para que vocês consigam concluir suas atividades. Vamos lá? Então o primeiro passo é você baixar esse aplicativo aqui, o Google Sala de Aula. Eu vou colocar aqui um e-mail, só estou escondendo aqui o e-mail porque eu utilizei o e-mail de um aluno para entrar, porque com o e-mail de professor não dá certo. Lembrando para vocês então que o e-mail é esse arrobaescola.pr.gov.br e a senha é a data de aniversário. Pessoal, então aqui abriu as disciplinas, eu vou procurar disciplina de arte. Aqui tem a aba mural, atividades, vou clicar aqui. Aqui elas estão separadas então em obrigatórias e não obrigatórias. Aqui tem as do primeiro trimestre também. Então clica aqui em obrigatória, leia o que se pede. Para adicionar o anexo de foto, você puxa essa flechinha aqui para cima, adicionar anexo. Você pode tirar uma foto na hora ou pode enviar arquivos do Google Drive, link ou da própria galeria. Então vou clicar aqui. Abrir da galeria, porque link muitas vezes não tem mais a foto adicionada naquele link. Então para garantir eu pego aqui da minha galeria, escolho a foto da atividade. Se eu quiser eu posso adicionar algum comentário particular ali, vai direto para mim. E eu clico em entregar atividade depois que eu postei tudo que eu quero aqui. Pronto. Agora, caso você não tenha mandado todas as atividades aqui dentro e queira mandar mais alguma imagem, ou mandou uma imagem errada, você clica em cancelar envio. e pode então ou excluir essa foto aqui ou adicionar mais fotos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado muitos alunos com esse vídeo e aguardo as atividades de vocês então. Até a próxima! Até a próxima!